My name is blurry facing that, care what you think My name is blurry facing that, care what you think Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E mano, hoje estamos aqui no Fortnite, mano Já estamos caindo aqui na coisa da descarga, mano Não sei o nome direito Mas mano, a gente precisa cair aqui por quê? Porque a gente precisa fazer missão e caiu muito, cara, velho Eu acho que vai cair muita gente lá Será, mano? Não sei, velho Mas mano, se você já chegou até aqui, já vai deixando aquele like maroto Por quê? Porque quem chegou aqui sabe que eu não sou acostumado a jogar Fortnite, mano Tô me esforçando o máximo aí pra tentar jogar Fortnite Pra trazer mais conteúdos para vocês E eu já tô vendo uma arma ali na frente, mano Eu caí errado porque... Não sei por que eu caí errado, porque eu também não sei jogar, né, mano? Mas se você quiser mais vídeos de Fortnite aqui no canal Comenta aí, mano, que eu vou trazer mais vídeos de Fortnite E a galera sabe que eu tô um pouco afastado aí do H1Z1 Porque ultimamente tá muito difícil de jogar, mano Então, desculpa aí minha noobice aqui no Fortnite Todo mundo sabe que eu não jogo Fortnite Mas tô aprendendo e já tem um baúzinho aqui Mas eu tô escutando gente aqui em cima de mim, mano Só que eu tô sem madeira, velho Eu vou tentar fazer uma madeira aqui pra pelo menos fazer uma rampa E pegar esse baú Mas eu... Ah, não tenho, não tem como Se eu der mais... Ele tá aqui, mano Vou pegar ele luteando, velho Quebrou a parede Beleza Tomou na cara aí Pra deixar de ser luteador, né, velho? Agora sim consegui fazer a minha parede, mano Show de bola, velho Vou pegar essas balas aqui Beleza, tudo certo Vou só organizar aqui o inventário Eu gosto de jogar com a M4 e com a 12, mano Opa, já achamos aqui um shieldzinho de 50%, né, velho? Agora sim, tamo pronto pro combate, velho Já matamos um cara Precisamos matar mais dois aqui na... Depósito de descarga, mano Fábrica de descarga, na verdade A gente precisa matar mais dois Mas eu acho que só caiu um, velho Deixa eu só pegar esse baú aqui Ó, chegou até a arma do Rambo, mano Pena que eu não gosto de jogar com a arma do Rambo, né, velho? Mas beleza Não tem mais ninguém por aqui Acho que a gente já limpou Nossa, a gente já limpou Com apenas um cara Mas... Opa! Olha só o que eu acho por aqui Essa maravilhosa Dessa... Escarelli, mano Escarelli? Não sei, mano Escarelli é no pub, né, velho? Aqui eu acho que é só Scar Não sei, mano Opa, já tem um shieldzinho aqui pra mim Eu não consigo usar, né, velho? Mas beleza Vamos tentar sair aqui Pra ver se a gente consegue achar mais caras agora Nessa... Nessa parada aqui da frente Eu tô vendo já umas construções aqui, mano Não sei se tem cara Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Opa, tô vendo um cara construindo uma ponte ali Pra subir Vou dar um tiro de sniper nele agora, mano Que? Como assim, velho? A folha da árvore tancou meu tiro de sniper, mano Agora ferrou pra ruxar nele, velho Eu vou ter que ruxar nele, mas eu não... Eu não me confio de ruxar de 12, velho Ferrou muito Já tem uma música muito bolada aqui Que vai ajudar a gente agora a ruxar Cadê ele? Tô vendo ele, ele acabou de pular Mas eu não consigo pular, velho Vou ter que fazer uma rampinha aqui Beleza, tem uma letrinha do Fortnite aqui Que vai me ajudar pra caramba, mano Olha ele ali luteando, velho Nossa, eu consegui errar um tiro Absurdo, né? Porque eu sou um lixo nesse jogo Beleza Deixa eu só pegar essa letrinha aqui pra concluir minha missão Porque se eu morrer pro cara Pelo menos eu fiz a missão, né, velho? Eles já tão construindo aqui Tá, beleza Já tomei o dano absurdo, né? Vou só usar aqui Meu chudiozinho, mano Tô gripado pra caramba, velho Só usar aqui meu chudiozinho Pra não morrer feio, né, velho Acho que agora ele vai me ruxar Mas beleza Vou construir aqui Nossa, como assim eu errei esse tiro, velho Ah não Vou morrer pra esse cara, velho Beleza Conseguimos matar aqui Não sei como, mano Muita sorte agora, velho Vou falar pra vocês Só usar minhas poçãozinhas de chudio aqui Eu tô escutando uma zoadinha de baú, mano Acho que tá aqui pra dentro, velho Não tá aqui, mano Cadê o baú? Vamos atrás desse baú, velho Essa música também não deixa a gente escutar nada, mano Será que tá aqui em cima? Também não tá aqui em cima, velho A gente tem que sair logo Porque o gás já tá avançando, mano Caramba, velho Acho que tá aqui embaixo, mano Beleza Consegui achar Ah, bandagem Aí sim, mano Vou usar essa bandagem aqui pra poder me curar, velho Eu não tava conseguindo achar a bandagem Mas beleza E eu joguei minha pump azul sem querer Mas não vai ficar assim, não Preciso dessa pump azul Boa Vamos vazar daqui por causa do gás, mano O gás ainda vai conseguir pegar a gente E ferrou muito E eu tô com pouco recurso, velho Tô com pouca madeira A gente vai precisar lutear bastante agora, velho É muito massa, né, velho, esse jump Muito da hora, velho Dá pro cara fugir bastante, mano Agora consegui me distanciar bastante do gás Ele tá 40 segundos pra avançar de novo Mas eu já tô bem perto da safe E eu tô vendo umas tretas ali, velho Deixa eu só ver se tem cara Tô vendo... Tá luteando Nossa Não sei por que eu pego sniper, né, velho Eu sou muito ruim de sniper Aliás, eu sou muito ruim de tudo E tem... Ele tá trocando com alguém, velho Tem um cara lá em cima Soltando lança-míssil nele, velho Nossa, velho Errei esse tiro Beleza Vamos tentar pegar uma posição aqui Pra não... Pra não coisar pros dois, velho Ai, gás Eu acho que ele já matou o cara, né, mano Deixa eu tentar aqui Pra pelo menos pegar o loot do cara Opa, tem um... Um escar de ouro aqui, mano Aí sim, velho Vou jogar a minha Que é de bronze É de lata Eu tô precisando de medkit, mano Ai, o cara já tá aqui Ai, ferrou Jogou rocket na gente Mano, cês viram isso? Jesus, mano Foi eu mesmo que fiz isso, velho Não tô acreditando que foi eu que fiz isso, mano Mas beleza Conseguimos matar o cara ruxador aqui A gente tava muito sem vida, velho Também não sei se ele tava com pouca vida, mano Mas tem um cara aqui que atirou na gente, velho Conseguimos o medkit e o cara tá ali em cima Acho que ele tá trocando com alguém, velho Tô vendo umas construções... É, acho que ele tá trocando com alguém Beleza Vamos ver se a gente consegue atrapalhar o troca do cara Acertei dois tiros nele já Quebrei o colete dele, mano Tô entregando de bandeja pro outro cara, hein, velho Ah, beleza Vamos tentar pegar rocket... Não, foi mais não, mano Não Não, o que eu quero é o lançador de míssil, velho Isso Vamos pegar o lançador de míssil pra ver se a gente consegue derrubar eles aqui Acho que eles já vazaram daqui, velho Tá muito quietinho lá Não, mano Eu não quero o lançador de míssil Eu vou pegar o medkit de volta Vai Isso Vou pegar o medkit de volta e vou vazar daqui, mano Por quê? Porque eu prefiro o medkit, velho Não sei jogar de lança-foguete E ele tá aqui bem pertinho de mim, mano Tá construindo Eu vi agora... Eles ainda tão tretando Vamos ver se a gente consegue pegar ele pelas costas, né Tô com madeira suficiente agora Tô aprendendo a construir, hein, guys Tô aprendendo a construir Pouquinho em pouquinho a gente vai Isso Vamos ronchar nele agora Cadê ele? Opa, tomou muito Matei GG, mano Aí sim Conseguimos 4 kills agora Nossa, quantas kills, hein, velho Tô parecendo ninja jogando, mano Tô me sentindo ninja, mano Vamos ronchar nos caras agora Tem 4 caras vivos e a gente só tem 4 kills, mano Mas fazer o quê, né, velho? Essa vai ser a nossa primeira vitória Se a gente conseguir ganhar Gravando pro canal, mano Já ganhei outras duas vezes com 11 kills Mas, infelizmente, não tava gravando, velho Mas se eu conseguir ganhar Acho que eu tô vendo um cara Eu tô vendo um cara Mas aí tomou na cara, né, velho Esse aí não sabe nem de onde veio Tá lá voando até agora, mano Sem saber, sem entender O que é que tá acontecendo no jogo Mas beleza 3 caras vivos E tem um lootzinho aqui E tem shield, né, mano Eu precisava muito desse shield, velho Na verdade eu precisava de um shield Topado, mas tá bom Não É isso Eu tô pegando muita coisa errada, velho Vamos ver se a gente consegue achar os caras agora Eu tô escutando o tiro Eles já tão trocando Vamos ver se a gente consegue pegar eles bem miados Pra conseguir ganhar a partida, né, velho Mano, eu tô muito nervoso, velho Opa, tô vendo um Errei Nossa, não pega, mano Jesus Não, eu sou muito horrível, velho Ah, o cara matou, velho Mas beleza Só sobrou eu e o cara agora Eu sei que ele tá pra essa direção, mano Vamos ver se a gente consegue Ai Já tô tomando tiro, velho Tô nervoso Eu não tô nem conseguindo Construir direito, mano Olha isso Olha isso Beleza Ele tá aqui Mano, eu tô com muito medo de ruxar nele e morrer, velho Porque eu queria muito ganhar essa partida Pra pelo menos postar no canal, velho Não Até Fiz merda, guys Fiz merda Eu estou nervoso, ó Ai, caí, mano Jesus, velho Eu não tô tomando esse tiro, velho Cadê ele, mano? Tá dropando Dropou Ah, construiu aqui já Na minha frente, mano Eu não consigo acertar nada nesse cara, mano Como assim, velho? Ele vai ter que vir pra cá, mano Olha isso Tá saindo tudo errado, mano Meu dedo tá tremendo Minha mão tá tremendo, velho Eu preciso ganhar esse game, mano Sério Quem confia que eu vou ganhar esse game Digita aí nos comentários, mano É sério Eu preciso muito ganhar esse game Não tô vendo mais ele, mano Será que ele tá aqui atrás dessa parede, velho? Dá uma camperadinha aqui Pra ver se ele bota a cara, mano Acho que ele ainda tá ali, velho Não é possível que ele já saiu aqui, mano O guys vai ter que fechar Para o outro lado Então eu e ele Não estamos na safe É, o guys fecha pra lá Eu vou dar uns tiros aqui Pra ver se ele tá ali, velho Vou spotar ele Porque eu tô na vantagem Querendo ou não Não tá, mano Cadê esse cara, velho? Deixa eu ir logo pra safe, então, mano Tô tomando tiro Nossa, tô tomando tiro Tô vendo ele lá em cima agora Acertei dois Pronto, mano Agora vai Agora meu olho deixou pra queimar Meu olho deixou pra queimar Na hora que eu vou matar o cara, mano Aí ferrou Ai, Jesus Ajuda Ele tá aqui, mano Ai, como assim, velho? Mentira que eu vou morrer pra esse cara, velho Nossa senhora Que rajada eu tomei Ah, GG GG, GG Muito GG, mano Caramba, achei que a gente ia morrer pra esse cara Cara, mano Sério Que alívio, velho Mas Beleza, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like aí pra gente, mano Se inscreve no canal Se você chegou aqui no paraquedas Se inscreve no canal Não é meu forte Jogar Fortnite, mano Mas eu vou tentar fazer o máximo aí Pra tentar trazer algumas gameplays Da hora do Fortnite É nóis, mano Muito obrigado a todos Valeu Se você gostou E quer que eu continue com o Fortnite Comenta aqui embaixo É nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui